As nações dos Emirados Árabes Unidos, localizada na Península Arábica, são o lar do Terminal Fujaira, que é certamente o maior terminal petrolífero que o Oriente Médio e o mundo já viram. Essa é uma nação rica e próspera, localizada no Golfo Pérsico. Com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, o país tem um dos PIBs mais altos do mundo, graças, em grande parte, à sua vasta reserva de petróleo e gás natural. Além disso, o país é famoso por seus arranha-céus icônicos, como o Bud Khalifa, em Dubai, que é atualmente o prédio mais alto do mundo e que atrai milhões de visitantes todos os anos. Com uma mistura de culturas árabes, indianas e ocidentais, os Emirados Árabes Unidos se estabelecem como um importante e riquíssimo centro financeiro, turístico e de comércio na região. Além de tudo isso, é claro, essa é uma grande potência da engenharia e da inovação, e por isso, eles trouxeram ao mundo o Terminal Fujaira. Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre o Terminal Fujaira, o maior terminal petrolífero que um dia o Oriente Médio já viu. Mas antes de começar este vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Localizado na costa leste dos Emirados Árabes Unidos, o Terminal Fujaira é o maior terminal de petróleo da região do Oriente Médio. Sua posição estratégica do cruzamento entre o Oceano Índico e o Mar da Arábia faz com que seja uma das áreas mais importantes do mundo em termos de comércio internacional e transporte marítimo. O projeto de construção do terminal foi iniciado em 1978, levando quatro anos para ser construído, e hoje ele abrange uma área de mais de 2,5 quilômetros de comprimento, contando com cerca de 328 tanques de armazenamento que possuem a capacidade de armazenar mais de 20 milhões de barris de petróleo. Ele consiste em 18 terminais de armazenamento de tanques de aço, conectados por uma rede de dutos que se estende por mais de 48 quilômetros. O terminal também inclui instalações de carregamento de navios, com capacidade para acomodar até 16 navios-tanques simultaneamente, bem como um sistema de descarga que permite que os petroleiros descarreguem seus produtos diretamente nos tanques de armazenamento do terminal. Na década de 1970, o governo dos Emirados Árabes Unidos, liderado pelo Sheikh Zayn de Bissalt Al-Nahia, percebeu que precisava diversificar sua economia para além do petróleo. Embora os Emirados Árabes Unidos fossem ricos em petróleo, o governo sabia que essa riqueza não duraria para sempre e que precisaria investir em outras indústrias para garantir sua prosperidade a longo prazo. Foi nesse contexto que o terminal de Fujaira foi construído. O projeto foi liderado pelo Sheikh Rashid Bin Assaid Al-Maktun, que era o governante do Emirado de Dubai na época, e contou com a participação de vários parceiros internacionais. A construção do terminal foi supervisionada pela Shioda Corporation, uma empresa japonesa de engenharia que já havia construído outros terminais de petróleo ao redor do mundo. Uma das motivações para a construção do terminal Fujaira se deve pela localização estratégica no Golfo Pérsico, que torna o local uma rota crucial para a exportação de petróleo da região. Outra foi a instabilidade política na região nos anos 70 e 80, com a Revolução Iraniana em 1979 e a Guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1988, que levou os países produtores de petróleo a procurar alternativas mais seguras para armazenar e exportar seu produto. Outro e talvez o mais importante de todos os motivos para a construção foi a resposta ao aumento da demanda mundial por petróleo bruto e derivados. Então é claro que uma nação rica em petróleo não iria deixar passar essa chance de aumentar suas economias assim tão facilmente. A nação viu uma oportunidade para se tornar um ramo importante para o comércio de petróleo. Desde então, o terminal Fujaira cresceu em importância, se tornando um dos maiores terminais petroleiros do mundo. O terminal também foi construído para melhorar a segurança energética da região, pois o terminal permite o armazenamento estratégico de grandes quantidades de petróleo bruto e derivados, garantindo que haja uma reserva de segurança em caso de interrupções no fornecimento do petróleo. O projeto do Terminal Petroleiro de Fujaira foi estimado em um investimento de cerca de 1 bilhão de dólares. O crescimento do Terminal Petroleiro de Fujaira começou com a identificação do local ideal para sua construção. O governo dos Emirados Árabes Unidos e empresas privadas da região trabalharam juntos para selecionar o local, considerando diversos fatores, incluindo a profundidade do mar, a proximidade das rotas de navegação, a infraestrutura da região e a disponibilidade de recursos naturais. O local escolhido foi o Porto de Fujaira, que oferecia profundidade de até 28 metros, o que permitia que os maiores navios petroleiros do mundo pudessem atracar com segurança. Além disso, o Porto de Fujaira fica estrategicamente localizado na junção de três rotas marítimas importantes, a Rota do Oriente Médio, a Rota do Oceano Índico e a Rota da Ásia Pacífico. A infraestrutura da região também era adequada para a construção do terminal, com portos e terminais já existentes na área. O local selecionado também possui um acesso fácil a recursos naturais com água e energia elétrica, o que tornou a construção mais viável. A criação da ilha artificial no Terminal de Fujaira foi a primeira parte, por assim dizer, que saiu do papel. A criação da ilha artificial do Terminal Petrolífero de Fujaira envolveu a construção de uma barragem de pedra em torno de uma área de 62 hectares, no Golfo de Oman. A barragem de pedra foi construída com mais de 5,5 milhões de toneladas de rochas e se estende por cerca de 3,5 quilômetros, ao redor da área selecionada. A próxima etapa envolveu a construção de uma plataforma de aterramento no interior da barragem de pedra, usando aterro de cerca de 4,5 milhões de metros cúbicos de areia e cascalho. A área aterrada resultante foi nivelada e compactada antes de receber a infraestrutura do Terminal Petrolífero. O próximo passo foi a construção do cais, que envolveu a colocação de cerca de milhões de toneladas de pedra e cerca de 250 mil toneladas de aço. O cais possui uma extensão total de cerca de 2,8 quilômetros e pode acomodar até 28 petroleiros de grande porte simultaneamente. Ele é construído com uma estrutura de aço e concreto armado e está equipado com 14 pontos de amarração para navios. Além disso, o cais é capaz de lidar com uma ampla variedade de produtos petrolíferos, incluindo petróleo bruto, produtos refinados, gás liquefeito de petróleo e gás natural liquefeito. Há também a instalação para o carregamento de navios tanque, por meio de dutos subterrâneos. Em seguida, houve uma fase no planejamento que envolveu o projeto de disposição dos tanques, o número necessário para a capacidade de armazenamento desejada e o material de construção adequado. O primeiro passo da instalação dos tanques foi a escavação do solo para a base do tanque. Foi necessário remover uma quantidade significativa de terra para acomodar a fundação para terminar a base. A base de cada tanque foi construída com concreto armado de alta resistência para suportar o peso deles. A espessura da base variou de acordo com o tamanho do tanque, mas em média foi de um metro de espessura. Após a construção das bases, cada tanque foi montado no local. Os tanques foram pré-fabricados e transportados para o local da instalação. Em seguida, foram levantados por guindastes especiais e colocadas na base para a soldagem. Após a montagem, as seções do tanque foram soldados para formar uma estrutura completa. Isso garantiu que o tanque fosse a prova de vazamento e pudesse suportar as condições climáticas adversas. O teto do tanque e a parede externa são chapas de aço de altíssima qualidade e foram instalados em seguida. O teto foi instalado para proteger o petróleo armazenado de contaminantes externos e para reduzir as perdas por evaporação. A parede externa foi instalada para ajudar a proteger o tanque em casos de colisão ou outros acidentes. Depois que o tanque foi instalado, as tubulações foram conectadas para permitir a transferência de petróleo bruto e outros produtos petrolíferos dentro e fora do tanque. Os tanques de armazenamento do terminal petrolífero de Fujaira têm diferentes capacidades que variam de 10 mil a 600 mil metros cúbicos, com um total de capacidade de armazenamento de cerca de 20 milhões de metros cúbicos. As tubulações usadas para transferir os produtos petrolíferos 10,16 a 106,68 centímetros e são fabricadas com materiais com aço carbono, aço inoxidável e ligas especiais, dependendo do produto transportado e das condições operacionais. Os equipamentos instalados incluem válvulas de controle, medidores de vazão, bombas de transferência, sistemas de filtragem e outros dispositivos necessários para garantir a segurança e a eficiência das operações de armazenamento e transferência. A instalação desses equipamentos foi feita por equipes de engenheiros e técnicos especializados em petróleo e gás, com supervisão de inspetores de qualidade, para garantir que os produtos de segurança e qualidade fossem atendidos. Outra parte muito importante dessa obra foi a construção e instalação das linhas de transmissão. Esse processo envolveu a instalação de tubulações de aço para permitir a transferência de petróleo bruto e outros produtos petrolíferos para o terminal. Quanto aos sistemas de segurança, o terminal conta com uma série de medidas para garantir a segurança das operações, dos trabalhadores e do meio ambiente. Isso inclui a instalação de sistemas de combate a incêndios, equipamentos de detecção de vazamento e sistema de contenção de derretimentos e outros medidores. Além disso, foram construídas barreiras físicas para proteger o terminal contra possíveis impactos de navios ou outras embarcações. Se formos observar como essa grande construção através de imagens aéreas, logo notamos que o terminal petrolífero de Fujaira é uma instalação industrial que ocupa uma grande área de terra e mar. Na ilha artificial, onde está localizado o CAS, é possível ver os enormes e incontáveis tanques de armazenamento de petróleo bruto e outros produtos petrolíferos, bem como as tubulações que os conectam ao CAS para carregamento e descarregamento. Nessa área do mar, há um grande número de navios tanqueancorados para carregar e descarregar petróleo e outros produtos. O local é bem organizado, com uma infraestrutura moderna que inclui sistemas de segurança, tecnologia avançada para monitoramento e controle de operações e equipamentos de alta qualidade. Certamente, quem tem a chance de andar entre as ruas e os tanques gigantes acaba se sentindo uma formiguinha diante dessa imensidão. Se você ainda estiver com dúvidas sobre a grandiosidade desse projeto, vamos então compará-lo rapidamente com o terminal marítimo Almirante Barroso, um dos maiores terminais de petróleo do nosso país, que fica na região do Rio de Janeiro e é operado pela Petrobras. Ele é responsável por armazenar, movimentar e distribuir petróleo bruto, produtos refinados e gás natural, capacidade de operar navios tanque ocupando uma área que também ultrapassa 1 milhão de metros quadrados, mas que perde em quantidade de armazenamento, conseguindo armazenar 13,5 milhões de barris. Quanto ao terminal de Fujaira, sua área total construída é de cerca de 1,2 milhões de metros quadrados, o equivalente a aproximadamente 167 campos de futebol. Para se ter uma ideia da dimensão desse projeto, é possível afirmar que a quantidade de 20 milhões de barris de petróleo armazenados em suas instalações é capaz de abastecer um país como a Espanha por mais de um mês. Algumas críticas ao terminal petrolífero de Fujaira incluem preocupações com a segurança ambiental, especialmente devido à proximidade do terminal com recifes de coral e habitats da vida marítima. Além disso, há preocupações com a concentração de poder e influência no mercado de petróleo e derivados, uma vez que o terminal é controlado por um pequeno grupo de empresas. Em um caso de contaminação, em 2018, um vazamento de petróleo foi relatado no terminal petrolífero de Fujaira, causando a contaminação do mar e danos aos recifes de corais próximos. De acordo com a Arabian Post, o vazamento ocorreu devido a um defeito em uma das linhas de abastecimento do terminal. A empresa responsável pelo terminal Volpac Origin Fujaira emitiu uma declaração dizendo que a situação foi controlada e que as medidas foram tomadas para evitar futuros incidentes. O governo dos Emirados Árabes Unidos tem planos de expandir ainda mais suas instalações para atender à crescente demanda por energia na região e no mundo. Essa expansão inclui a construção de mais tanques de armazenamento e instalação de carregamento para navios tanque. Com a expansão do terminal, espera-se que o país se beneficie de maiores receitas com a exportação de petróleo e derivados, além de um aumento no emprego e no desenvolvimento econômico. Além disso, o projeto pode ajudar a fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como um importante centro de energia global. O terminal petrolífero de Fujaira é um empreendimento extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país e da região. Com sua capacidade de armazenamento e distribuição em constante expansão, o terminal continuará sendo uma peça-chave na indústria global de energia e um gerador de empregos e investimentos na região. Embora as críticas e preocupações devam ser levadas em consideração, as medidas tomadas para garantir a segurança, proteção ambiental e responsabilidade social demonstram o compromisso do terminal com uma sustentabilidade. Com isso, o futuro do terminal petrolífero de Fujaira é promissor e pode ser visto como um exemplo de empreendimento bem-sucedido e estratégico para o desenvolvimento socioeconômico da região e, certamente, do mundo também. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like e também deixe nos comentários se você já conhecia o terminal de Fujaira. Ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os nossos conteúdos. E se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo!